Boa noite galera, esse vídeo é um vídeo que eu falarei sobre porte de armas. É necessário que a sociedade brasileira tenha, todo mundo tenha uma arma? Será que isso vai inimir os bandidos de roubar? E é comprovado que ninguém no Brasil, quase ninguém, pelo menos a maioria das pessoas não tem um equilíbrio mental para portar uma arma. Por isso que é melhor que restringe assim o porte de arma mediante um exame psicológico para ver se a pessoa pode ou não ter uma arma. Porque a arma, ao se pensar em uma arma, se pensa naquela frase daquele filme do Homem-Aranha. Com grandes poderes, existem grandes responsabilidades. Para que maior poder do que uma arma de fogo? Por isso que faz-se necessário para que tenha garantido as pessoas que querem ter uma arma e comprovem que precisam ter uma arma por proteção, que essas provem que não tem desequilíbrio mental. É lógico, por exemplo, ter autorização do ministro da defesa, sendo que pode ter um exame psicológico comprovando que uma pessoa pode ter uma arma, isso é algo esdrúxulo demais. Mas, como se diz, só se a sociedade brasileira fosse igual à Suíça, que 80% da população da Suíça recebe treinamento militar, ou seja, 80% tecnicamente são militares da população adulta e tem preparo para o uso de arma de fogo. Algo que a maioria dos indivíduos no Brasil não tem, pela questão da lei ser frouxa e qualquer briguinha no trânsito causaria morte, atrás de morte. Ou seja, o Bolsonaro e sua turma estão querendo provocar um caos social, um aumento de número de mortos, por motivos banais, ao se pensar na liberação geral do porte de armas. Pois bem, galera, é isso que eu tinha que falar nesse vídeo. E falou! E falou!